Aí, aí, o FTM, agora, oferta 5.900 vagas pelo CISU, SNOB tem 811 oportunidades em 11 cursos. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, oferta 5.964 vagas, essas estão distribuídas por campus. Em Cuiabá, são 47 cursos, com 2.290 e 29 vagas. Rodenópolis, 19 cursos, 1.147 vagas. SNOB, 11 cursos, 811 vagas. Araguaia, Barra das Graças, 8 cursos, 412 vagas. Araguaia, Pontão da Araguaia, 8 cursos, 345 vagas. 5 cursos, 315 vagas.